Quem é que está de aniversário hoje? Quem é que está de aniversário? Quem é que está de aniversário? Aniversário? Ai, dois anos, né mamãe? E quem é? Assim, ó. Dois. O que que está fazendo dois anos? Dois anos, meu amor. Faz assim, dois? Dois. Dois. Ah, eu quero ser leitinho, amor. Dois. Terminou? Minha mãe, dois anos. Ou faz assim, ó. Aqui. Faz assim, ó. Dois. É filho? As crianças assistem com massa. É papai? Oi! 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 Meu Deus! Meu Deus! Vamos falar para mim? Vamos lá? Vamos! Vamos! Olha aqui, ó. Vamos! 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 Sopra, sopra! Todo mundo acha que essa bela está muito teimosa! Mãe! Mãe! Ai ai ai, teimosa! É um bolinho pequenininho! Você já comeu esse bolo? Não! Esse bolo é em causa da briga! Entrei a Guilherme, é sério! Você gosta? É um bolinho! É? Beleza, com Deus. Pronto. O meu também! Agora vamos comer a luta! O que é isso? Parabéns, cante novamente que a gente perde o fim. Parabéns, parabéns.